Olá, vamos agora observar uma dica de regência. Bem, nós temos o verbo almejar. O verbo almejar é um verbo transitivo direto. Quem almeja, almeja alguma coisa. Esse verbo não pede preposição. Então você constrói, ele almeja, mas ele almeja o quê? O sucesso. Observe que ali você não coloca a preposição. O elemento o, ele é apenas um artigo. Você tem um verbo transitivo direto e ele pede um objeto direto. Agora, se você for empregar o verbo aspirar no sentido de almejar, esse verbo passa a ser transitivo indireto. Você coloca a preposição a. Então, ao dizer ele aspira ao sucesso, esse verbo aspirar está no sentido de almejar. Só que ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Você tem que colocar a preposição a. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Se você for empregar o verbo visar no sentido de almejar, esse verbo visar também vai ser transitivo indireto. Você vai colocar também a preposição a. Você vai fazer eu viso a quê? Ao sucesso. Com preposição, verbo transitivo indireto. Então, verbo almejar não pede preposição. Almeja o sucesso. Aspirar no sentido de almejar pede a preposição a. Aspira ao sucesso. E visar no sentido de almejar também pede a preposição a. Viso ao sucesso. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri